Davi Brito da Bahia e Isabelle Nogueira de Manaus lideram a corrida para o puxadinho do BBB 24. Hoje, durante a estreia, o público decidirá quem serão os representantes masculino e feminino que entrarão no reality da Globo. Posteriormente, os 18 participantes anunciados no Big Day votarão ao vivo para selecionar mais seis candidatos do grupo extra para o jogo. Os escolhidos terão imunidade na primeira semana do confinamento. Esta edição contará com um total de 26 participantes. De acordo com a enquete do Notícias da TV, com mais de 2 mil votos, Davi lidera as chances de conquistar a vaga masculina do puxadinho, com 20,22%. Enquanto isso, a dançarina Isabelle, após sua performance no Fantástico, acumula 15,61% dos votos para entrar no confinamento através do voto popular. Na sequência, estão Raquel e Cardoso, 10,96%, Plínio Simões, 8,72%, Caio Andrade, 7,31%, Talita Alves, 6,60%, Carolina Ferreira, 5,89%, Jorge Mateus, 5,56%, e Juliana Xavier, 5,55%. As porcentagens restantes são para Giovana Lima, 4,65%, Juninho, 3,53%, Michel Nogueira, 2,91%, e Lucas Henrique Ferreira, 2,20%. É importante notar que as enquetes não são científicas, mas refletem a inclinação de parte dos telespectadores do Big Brother Brasil. A votação oficial do BBB24 ocorrerá no G-Show, e os resultados serão revelados na noite desta segunda-feira, 8.